A habitação para nós é um direito humano, é um direito essencial e a Câmara Municipal de Lisboa tem o dever de o resolver. Começaríamos por aplicar quatro medidas que queremos propor aqui, nomeadamente a colocação dos imóveis devolutos da Câmara Municipal de Lisboa no mercado ao serviço dos lisboetas, afinal de contas são pertença dos lisboetas. A segunda medida seria a criação do seguro de garantia para estimular os particulares a recorrerem ao arrendamento clássico, ou também tradicional, dar-lhes a garantia, por via de um seguro, de que efetivamente eles podem ser ressarcidos em caso de incumprimento por parte do inquilino. Esse é um dos problemas. A terceira seria a requalificação, e esta é de facto muito importante para nós, a requalificação dos bairros municipais e dos bairros degradados. Porque isto vai resolver dois problemas. Um, das assimetrias em termos da qualidade de vida dos lisboetas, é preciso considerar que não existem lisboetas de primeira e de segunda e por isso era preciso equipará-los, era preciso requalificar para equiparar aos outros bairros e resolvia um segundo problema, que era o de atrair mais pessoas, mais lisboetas para estes bairros. Alguns deles, essencialmente situados na zona oriental de Lisboa, que têm um grande potencial de crescimento, como é Marvila, como é o Beato, por exemplo. Esses bairros requalificados certamente vão ajudar a resolver o problema dos lisboetas. E a quarta medida é dar visibilidade aos investidores a médio e a longo prazo. E isso de nós estarmos sistematicamente a alterar as leis, leis do arrendamento, as leis do licenciamento. Estabilidade legislativa. Estabilidade legislativa para que os empresários, que os investidores não tenham a tentação de querer realizar o lucro tão rápido, porque no final de contas quem paga são os lisboetas.